Um servidor da Unidade Setorial de Fiscalização da Secretaria da Fazenda e dois servidores do 1º 4º Batalhão da Polícia Militar. Nossa, 30 anos se passaram. Quantas lembranças, quanta dedicação, quantos sonhos realizados. Há 30 anos juramos soberanamente atender com eficiência e eficácia, bem como desenvolver com ética os deveres inerentes ao cargo para o qual fomos nomeados. E assim o fizemos no decorrer destes anos. Realizamos trabalhos em prol da comunidade. Prestamos serviços públicos de qualidade. Zelamos pelo bem-estar do povo de Santa Catarina. Nós, servidores da educação, muito nos empenhamos na missão de garantir ensino de qualidade, numa gestão democrática e participativa, assegurando acesso a foros. Os servidores da Polícia Militar na árdua a missão de proporcionar segurança ao cidadão, preservando a ordem pública. E aos servidores da Secretaria da Fazenda, fulpe a missão de promover políticas tributárias justas, arrecadar e controlar a aplicação dos leitos escuros. Como vemos, muito fizemos pela gente catarinense. Servimos num processo dinâmico, participativo, promovendo o diálogo, o respeito e o bem-estar de todos. Esta homenagem muito nos honra, pois é o reconhecimento pelo exercício de nossa função, dever cumprido com o comprometimento e a responsabilidade. Para encerrar, agradecemos a compreensão de nossas famílias pelas tantas vezes que estivemos ausentes em virtude de nosso trabalho. E a Deus por termos conduzido de forma completa, ética e serena. Pedimos a Ele saúde, muita saúde, para continuarmos a nossa caminhada. Muito obrigada. Obrigada.